Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes do Plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em outorga de título de cidadão osasquense ao senhor Jurandir Paz, em memória, entrega de placa comemorativa ao SimComércio, Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região, atendendo ao disposto no edital de convocação número 29 barra 2017 e aos decretos legislativos número 46 barra 2015 e 20 barra 2017, por solicitação do vereador De Paula, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia o nobre vereador, presidente deste ato da Câmara Municipal de Osasco, senhor Antônio Aparecido Tonioro. Convidamos para secretariado dos Trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, o autor proponente, vereador De Paula. E convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. Senhor Gil Lancaster, deputado estadual. Doutor Samuel Carazin, diretor do Fórum de Osasco. Senhor Rafael Werneck Paz, presidente do SimComércio, Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região, secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento de Osasco, e filho do homenageado. Agradecemos a presença dos senhores vereadores. Vereador Jair Assaf, vereador Cláudio da Locadora, vereador Alex Sá, senhor Ludival Santos Oliveira, vereador da sétima legislatura da Câmara Municipal de Osasco, vereador Bilisca da Feira, da Câmara Municipal de Jandira, vereador Bezerra, da Câmara Municipal de Carapicuíba, senhora Silvia Ferraz, representando a Clínica Fares, senhor Márcio Silva, do Conselheiro Tutelar da Região Centro, senhor Luiz Bito, secretário de Comunicação do Senac, coronel PM Virgolino Oliveira e sua esposa, senhora Marcela Espolador, e ao vereador Tinha de Ferreira. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença das seguintes autoridades e personalidades. E agradecemos também a presença do vereador Pelé da Cândida, e do vereador Ralf. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença das seguintes autoridades e personalidades. Senhora Helena Maria José Werneck Paz, a esposa do homenageado. As filhas do homenageado, senhora Vanessa Werneck Paz, senhora Juliane Werneck Paz, a neta do homenageado, Bárbara Werneck Klagem, e o neto, Bruno Werneck Klagem, o neto do homenageado, Fabrício Werneck Paz Gomes, senhor Cláudio Paz, irmão do homenageado, senhor Sandra Luiz Gomes, genro do homenageado, senhora Silvia Rodrigues Paz, Paz, sobrinha do homenageado, senhora Jorcelina Rodrigues Paz, irmã do homenageado, e Letícia Brito Paz, sobrinha neta do homenageado. Agradecemos também, em nome da Câmara, as seguintes autoridades e personalidades. Doutora Bettina Risato Lara, juíza da primeira vara de família de Osasco, senhor Sebastião Bognar, secretário de Cultura de Osasco, vereador da quinta, décima primeira, a décima terceira legislatura da Câmara Municipal de Osasco, e deputado estadual, gestão 1987-1990, senhor José Carlos Vido, secretário de Saúde de Osasco, senhor Marcelo Monge Egea, tesoureiro do SimComércio, senhora Glauci Freitas, gerente do SimComércio, senhor Orlando Dutra, presidente do Sindicato da Alimentação de São Paulo e Região, senhor João Carlos Alves Feitosa, superintendente do Shopping União de Osasco, senhor Antônio Gervásio Rodrigues, presidente do SueSor, senhor Paulo Rogério Rodrigues, presidente do Sindicato dos Práticos de Farmácia, senhor Davi Marcelo Apel, diretor da Associação dos Logistas do Shopping União, senhor Edson Bertoldo, diretor de Políticas Sindicais e Sociais do SECOR, sindicato dos empregados do comércio de Osasco e região, senhor Benedito André Costa, presidente da Associação dos Piauíenses do Estado de São Paulo, senhor Fábio da Silva Ferreira, presidente da Comunidade Portelinha, senhor Álvaro Egea, secretário-geral do CSB, senhor Davilson Gomes, diretor do Clube Hortência, doutora Lilian Bissaro Paulina, advogada, Sindicato da Saúde de Osasco, doutora Marisa Gobo, advogada, senhora Nancy Nasser, empresário e jornalista, senhor Clodoaldo Magrio, contabilidade e controle Oeste, Alana e Eduardo, filhos do vereador de Paula, senhora Juraci Dari Luca, cidadão osasquense, Marrogani e cosméticos. Agradecemos a presença da vereadora doutora Regia, agradecemos a presença da imprensa, e agradecemos a presença dos amigos do homenageado. Façamos uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente, neste ato, vereador Antônio Aparecido Toniolo. Obrigado, senhor mestre de cerimônia. Antes de iniciar aqui, abrir oficialmente a sessão, quero fazer uma correção aqui, pedir desculpa aí ao Juraci, o senhor Juraci, que acaba confundindo, mas, bem lembrado aqui, a gente pede desculpas aí. Senhoras e senhores, muito boa noite. Rogamos às demais autoridades, que hoje tem muitas aqui nesta casa, que mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes na nossa mesa diretora de trabalhos. Estou muito feliz em poder presidir essa sessão com tantas autoridades, tantos amigos, tantas pessoas presentes. Somente o Juraci, o Rafael e o De Paula para trazer tanta gente aqui em plena terça-feira. Os meus colegas vereadores, que estão aqui desde a manhã, acompanhando a sessão. Tivemos a sessão normal, terminou por volta das 19 horas, inclusive acabando atrasando um pouquinho essa. Mas eu quero pedir que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da nossa mesa diretora de trabalhos. Rogamos a Deus que tudo dê certo e declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes, aqueles que puderem, que em pé possamos cantar o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Amém. E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse escante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátria do colosso E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas do Brasil Ó pátria amada Os filhos desse sol é espanhol Gentil, pátria amada, Brasil Ou poxa A grandeza O Deitado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas da vida Teus visões lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Pão, pátria, mande, rola, traga, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Bendica o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Nas cegas da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a lula Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Irmãos dadas unidos, mil sonhos Gestaremos no sul do querer Com o ontem vitória dos tempos Faz o hoje feliz florescer É Rosasco cantando a história As glórias de um povo em ação O movimento dos autonomistas E voos que a vista dá no coração O movimento dos autonomistas E voos que a vista dá no coração Osasco, Osasco brilha na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Osasco, Osasco trilha Dos corações do povo Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Irmãos dadas, cultura e raças Se embarraram no mesmo querer E do sonho se fez a cidade Que hoje se orgulha de ser Rosasco, cidade e trabalho Bandeira de um povo em ação Unido na fé e esperança Abrazão da vitória Do sim sobre o não Osasco, Osasco brilha na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Osasco, Osasco brilha Dos corações do povo Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Gostaria de agradecer ao senhor Farias Representando a Defesa Civil de Osasco Que se encontra presente também Quero Nesse momento O lugarzinho está bastante abafadinho Também quente Quero pedir aqui Ao senhor secretário Autor dessa propositura Que concede O título de cidadão Em memória Ao senhor Jurandir Nesse ato o vereador De Paula Que secretaria Essa presidência Que proceda a leitura Do edital de convocação Número 29 2017 Dos decretos legislativos 46 2015 E 20 2017 E das correspondências Recebidas Câmara Municipal De Osasco Estado de São Paulo Edital Número 29 Barra 2017 Edital de convocação Elissandro Marcio Silva Lindoso Presidente da Câmara de Vereadores Do município de Osasco Do Estado de São Paulo Usando das atribuições Que eles são conferida por lei Resolve Convocar os senhores vereadores Para comparecerem A sessão solene Em outorga De placa comemorativa Ao SimComércio Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região A realizar-se no dia 7 De dezembro de 2017 Às 19h No plenário Tiradentes Sede do Poder Legislativo Situada na Avenida dos Autonomistas 2607 Centro de Osasco São Paulo Atendendo ao decreto legislativo Número 46 Barra 2015 E 20 Barra 2017 De autoria Do vereador Francisco de Paula De Oliveira Leite Publicse e Centifique-se Câmara Municipal De Osasco 24 de novembro de 2017 Doutor Elisandro Lindoso Presidente Decreto Legislativo Número 46 Barra 2015 Jair Assaf Presidente da Câmara De Vereadores do município de Osasco Do Estado de São Paulo Nos termos Do artigo 17 Do inciso 6 Da resolução Número 12 de 12 de dezembro de 1994 E de acordo com o que foi deliberado Em 8 de dezembro de 2015 Na conformidade Do projeto de decreto legislativo Número 39 Barra 2015 Do processo número 8429 Barra 2015 De autoria do novo vereador Francisco de Paula de Oliveira Leite Decreta e promulga o seguinte decreto legislativo Dispõe sobre concessão de título de cidadão osasquense ao senhor Jurandir Paz Artigo 1º Artigo 1º Fica concedido o título de cidadão osasquense ao senhor Jurandir Paz Pelos relevantes serviços prestados à coletividade Artigo 2º A despesa decorrente com a execução do presente decreto legislativo correrá por conta De dotação própria constante do orçamento vigente Artigo 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Sala da Sessão Estiradente 8 de dezembro de 2015 Jair Asaf Presidente João de Deus Pereira Filho Diretor Secretário Decreto legislativo Número 20 Barra 2017 Dispõe sobre concessão de placa comemorativa ao SimComércio Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região Artigo 1º Fica concedido placa comemorativa ao SimComércio Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região Em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à coletividade asasquense Parágrafo único Da honraria de que trata este primeiro Constarão os seguintes dizeres Serviço de qualidade Defesa dos comerciantes Contadores Empresários Representantes da categoria nas convenções coletivas de trabalho Além de oferecer diversos benefícios a seus associados Artigo 2º A placa comemorativa em questão será entregue em sessão solene especialmente convocada para este fim Artigo 3º A despesa decorrente com a execução do presente decreto legislativo correrá por conta de dotação própria constante do orçamento vigente Artigo 4º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Sala da sessão estiradente 26 de outubro de 2017 Doutor Elisandro Lindoso Presidente Mônica Cristina Pereira de Godói Diretora secretária Senhor presidente Agora lendo a justificativa Oficio número 375 barra 2017 Justificativa de ausência Excelentíssimo senhor presidente Recebi com satisfação O convite para participar da sessão solene em outorga Tito Cidadão Osasquense em memória ao senhor Jurandir Paz E a entrega de placa comemorativa ao SimComércio Sindicato Comércio Varejista de Osasco Região Dia 7 de dezembro Conforme decreto legislativo 46 barra 2015 e 20 barra 2017 Proposta pelo vereador de Paula No entanto não poderei estar presente devido a compromisso assumido anteriormente Aproveito para saudar a todos os participantes desta sessão solene Cordialmente vereador Rogério Santos Oficio 275 barra 2017 Excelentíssimo senhor É com grande satisfação Que recebi o convite para participar da sessão solene Para a entrega da placa comemorativa ao SimComércio Tito Cidadão Osasquense ao senhor Jurandir Paz em memória Contudo Apresento minha justificativa de ausência devido a compromisso assumido anteriormente Mas aproveito para parabenizar a iniciativa do vereador Proponente desta audiência pública Aos vereadores presentes E estendo meus cumprimentos aos demais presentes nesta audiência Cordialmente vereador Ricardo Silva Primeiro secretário Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Osasco Doutor Elisandro Lindoso Assunto justificativa de ausência Senhor presidente É com grande satisfação que recebi o convite Para participar da sessão solene Para homenagear em memória Senhor Jurandir Paz Um grande amigo Conselheiro para todas as horas Com o título de cidadão osasquense E a entrega da placa comemorativa ao SimComércio Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região Proposta pelo vereador de Paula Infelizmente não poderei participar deste ato Em virtude de compromissos anteriormente agendados Aproveito em sejo para parabenizar o vereador de Paula E demais participantes desta sessão solene E pela iniciativa Deixo meus cumprimentos E congratulações a todos os participantes Minha homenagem ao senhor Jurandir Paz Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Segundo Timóteo Respeitosamente Josias Nascimento de Jesus Josias da Juco Vereador Eram essas as correspondências Foram essas as correspondências, senhor presidente Agradeço, senhor secretário, vereador de Paula Gostaria de anunciar aqui a presença e agradecer O senhor Carlos 600, cidadão osasquense Presidente da Astral Administração E da sua esposa, Helenice 600 Obrigado aí pela presença Também do doutor Amir Gomes, diretor Representando o Lions Clubes de Osasco O senhor Gessé Moraes, representando o Sintrasp A todos, muito obrigado pela presença Nesse momento nós vamos desfazer um pouco a mesa Para que a gente possa assistir A um vídeo que será apresentado no telão E do de tricks Para que a gente possa né Amém. 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 Laiá, 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 laiá Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Respirar um pouco, né? Bem forte Bem, dando continuidade à nossa sessão solene Eu quero convidar o vereador De Paula Autor da propositura que originou esta sessão A fazer uso da palavra, colocando a tribuna À sua inteira disposição Antes de De Paula assumir Gostaria de anunciar aqui a presença do Toninho Presidente do Sintrasp Obrigado pela presença, Toninho Doutor Luiz Henrique, secretário adjunto da CEPLAG Obrigado aí pela presença dos dois Vereador De Paula, autor da propositura Nosso amigo A tribuna está à sua disposição Senhor presidente, vereador Tony Olo Nesse momento conduzimos trabalho Quer dizer que é uma alegria ter o senhor aqui Nesse momento tão especial aqui Da minha história Nessa Câmara Municipal Vossa Excelência que votou nesse projeto do Jurandir Votou no projeto do SimComérios Rafael Doutor Samuel Deputado Julan Castro Meu irmão Piauiense, gente boa Meu irmão Sebastião Bognar Alana André Eu quero cumprimentar cada um de vocês Que estão nessa noite muito especial Vereador Jair Assaf Eu que saí lá De uma cidade do Piauí Chamada Lagoa do Sítio Uma cidade de 3.500 eleitores 3.500 pessoas E vim aqui para a cidade de Osasco Uma cidade muito especial Bognar Acolhedora O povo me trouxe para essa casa E aqui Deus me autorizou De conhecer muitas pessoas boas Durante a nossa caminhada E Rafael Seu pai foi uma pessoa Que Deus botou no nosso caminho Assim muito maravilhoso Muito especial Ele sabe do amor Que eu tenho Por ele De tudo E quando Ele não aceitava Título de cidadão Esse negócio de homenagem O amor dele estava no coração Estava na forma carinhosa Como ele cuidava das pessoas E eu vou falar aqui Quatro pessoas Quatro nomes Vereadora Régia Que nós sempre nos encontramos perto Um é o Nilson Martins O Nilson Martins Esteve sempre presente O Carioca O Marcio O tio Eu vi o tio aqui cedo Acho que ele não está mais por aqui Mas está ali Eu citei esses quatro nomes De pessoas muito especiais Que vivenciaram muito perto dele Que estava sempre ali presente Quando você ia ali Aquele amor dele Você passava ali Ele te abraçava Ele cuidava de você De uma forma muito especial Então nós aprovamos Esse título de cidadão importante Agradeço a cada um dos vereadores Da legislatura passada Que me ajudaram a aprovar Foi aprovado por unanimidade Conversamos aqui na casa Aí fomos falar com o Rafael Rafael, vamos fazer a entrega De seu pai Tenho certeza que é um momento Muito especial Para ele receber esse título Porque é história, Boganã É um homem que passou por essa cidade Que deu a sua grande contribuição Aí conversamos com o Rafael Entramos com uma homenagem Para o SimComércio Tenho certeza, Rafael Que essa homenagem do SimComércio O coração dele se alegrará muito também Porque é em reconhecimento Ao trabalho que esse sindicato Tem feito por todos os comerciantes Aqui da nossa cidade E você Pessoa especial Quero cumprimentar você E toda a família Todos os amigos aqui presentes Cada um de vocês Que vieram nesse momento Tão especial Por a forma brilhante Carinhosa Que você está levando As coisas na nossa cidade Levando o sindicato Agora assumiu Uma secretaria Que nós consideramos importante Mas a forma carinhosa Como você me recebeu E recebe cada um Dos meus colegas aqui Então, para mim Que vim lá daquela cidade do Piauí Está aqui na cidade Que é o segundo PIB do Estado Nono do país Uma cidade muito importante Que acolhe o nordestino Que cuida do povo nosso aqui E ter um momento tão especial Onde podemos homenagear Em memória Fazer a entrega do Tito Cidadão Para Jurandir Paz É um momento de grande alegria Pessoa que contribuiu muito Com a nossa cidade Muito Verdadeiramente Você passava lá, doutora Marisa Ele te abraçava Com o maior carinho do mundo Então, aqui eu quero agradecer A cada um Dos meus amigos vereadores Que estão aqui presentes Pelé, Tinha, Regia Jair Assaf Tony Olo Alex, Cláudio Todos os vereadores Dessa casa que estavam aqui Agradecer ao vereador Bezerra Ao vereador Belisca Ao vereador Amancio Neto A cada um de vocês Que vieram nessa tarde aqui Ou nessa noite aqui Participar desse momento Tão especial para mim E para a família Jurandir Paz Então, Rafael Me sinto muito Alegre, muito feliz De participar Porque uma das coisas Que ele tinha muito Vanderlei Era alegria no coração E eu quero abraçar Cada um de vocês Nesse momento tão especial Aqui, tá bom? E dizer que é alegria Muito grande ter vocês Que Deus ilumine Que Deus proteja cada um Muito obrigado Por participar desse momento Tão especial Na minha vida E homenageando O Jurandir Nosso amigo do coração E o Sem Comércio Que tem um trabalho Muito importante Na nossa cidade Muito obrigado Que Deus proteja E ilumine Cada um de vocês Dando continuidade A nossa sessão Quero convidar O vereador Tinha de Ferreira Fazer uso da palavra Colocando na tribuna Sua inteira disposição Para uma saudação Só uma saudação Mesmo, presidente Primeiramente Boa noite a todos E na mesa, presidente Quero aqui saudar Em nome do meu amigo Doutor Samuel Toda a mesa diretora E quero dizer a vocês, gente O De Paula Que citou quatro pessoas Não é, De Paula? Infelizmente Ou felizmente Acho que felizmente Uma delas Foi que me apresentou O Juracir Há muitos anos Atrás É o Carioca Que eu acho Que o Juracir Tem uma paciência Carioca com você Desculpa, Jurandir Porque o Juracir Está aqui Desculpa Jurandir O Carioca Viu, Carioca Ele tinha tanta paciência Com você Que ele se divertia Tanto contigo E eu gostava Tanto do seu pai, Rafa Porque era a forma De ele receber a gente Onde ele estava Podia ser onde ele estava Ele estava ali Daquele jeitinho dele Ou com aquele copinho dele Sempre que a gente chegava Em algum lugar Do isquinho dele Mas estava ali E sempre uma pessoa Como diz o De Paula Muito boa De coração Ele era feliz Ele era feliz Acho que ele é feliz Pela forma como ele passou Aqui na Terra E ele teve uma pequena historinha Gente O time de futebol feminino Que foi agora campeão Da Libertadores Aqui que é de Osasco Altax Começou tudo com ele Em 2014 Ele veio atrás de mim Ele, a Lenilde Acho que não está aí Ficou um Está aí, Lenilde Ficou um, uma, duas Fizemos três reuniões Vamos almoçar Fomos, tinha Nós temos que montar esse time Falei, mas não tem dinheiro Vamos montar o time E o time saiu E foi campeão brasileiro Campeão da Libertadores Mas quem iniciou Todo esse time Feminino de futebol Dentro da cidade de Osasco Foi seu pai E eu contei com você Na última vez que nós Tivemos juntos Uma reunião E falei de coração E da forma Do carinho que ele tinha por ele A forma como ele tratava a gente Então, gente A única coisa que eu Ia presenciar Um cidadão osasquense Em memória Para mim isso é novidade A Régia até perguntou Tinha, aprovamos isso na casa Eu acho Que aprovaram em outro ano Foi em outro mandato Olha, Adepaula Gostei da forma Acho que as pessoas Muitas vezes Não querem receber o prêmio Não querem receber aquela Homenagem Sabe, Jair? Mas é bom Olha, a ideia foi ótima Lembrar E tem que lembrar Quando a pessoa é boa Tem que sim O homem foi tão bom Que ele encheu essa casa Ele encheu a casa E a casa está cheia Com famílias Amigos Pessoas Tão importante Que seja ser graduado Ou seja um auxiliar De limpeza Mas era dessa forma Que ele tratava as pessoas Por igualdade E esse é o respeito Que eu tenho com o seu pai Parabéns Adepaula E você, Rafa Parabéns pelo sinicato Pela continuidade Que você está dando E vejo você Fazendo um bom trabalho Naquela Secretaria De Indústria e Comércio Que Osasco Precisa disso Os comerciantes Precisam disso Os empresários Precisam E principalmente A cidade precisa De um bom trabalho ali E parabéns Parabéns, Adepaula Agradeço O vereador Tinha Junto nessa casa Com os demais vereadores Tem feito Bons projetos Para a cidade de Osasco Quero convidar Nesse momento O vereador Pelé da Cândida Suo amigo Para que possa também Fazer uso da tribuna Fazer a sua saudação Boa noite a todos Na pessoa do vereador Tonilo Quero cumprimentar Toda a mesa aqui Todos os presentes Eu quero dizer, Rafael Que a breve O breve conhecimento Que eu tive com seu pai Foi muito bom para mim Que nos tornou Uma pessoa melhor E conseguimos chegar Aqui nessa casa Com o vereador Não estava aqui Viu, Adepaula Quando você colocou Essa propositura Mas com certeza Se tivesse O voto era garantido Porque eu fico muito feliz Quando vejo uma casa Cheia Deste jeito aqui Para Na memória De uma pessoa Que tem sido De por quê Porque é muito bom Ser lembrado com saudade E não com tristeza Porque várias São as pessoas Que partem desse mundo E as pessoas Lembram Talvez com rancor Ódio Diga assim Aquilo já devia ter ido Há muito tempo Mas é o contrário Aqui Queriam que o seu jurandista Estivesse aqui Por muitos e muitos Mais tempo Com a gente Mas Sendo a vontade de Deus A gente Acata E dizer Que essa breve Que essa breve passagem Da gente Aqui na terra Temos que deixar Bons amigos E vejo aqui Com felicidade Que eu tenho que seguir Os passos do seu pai Deixar bons amigos Para que a lembrança Seja sempre como essa Dizer aqui Rafael Que quando Vossa Excelência Vou dizer aqui Que é o meu secretário Desta prefeitura De Osasco Quando nos recebeu ali Fiquei muito feliz Porque no seu sorriso Eu vi seu pai Então o que eu falei Para você aquele dia Estou muito feliz Vim aqui te dar Os parabéns E seja bem-vindo A essa casa E faça um bom trabalho Então nós temos Que aqui refletir Que estamos aqui Por um pequeno Espaço de tempo Então vamos fazer melhor Parabéns Parabéns A seu pai Jurandir E que possamos Seguir o caminho dele E todos Sejamos felizes também Meu muito obrigado E uma boa noite a todos Agradeço ao vereador Pelé da Cândida Quero nesse momento Convidar para fazer parte Da nossa mesa Diretor dos Trabalhos O prefeito da cidade De Osasco Nosso amigo Ex-vereador desta casa Vereador Rogério Lins Acompanhado da sua esposa Mais uma vez Pedimos desculpas Primeiro pelo calor Que estamos tendo aqui Calor humano E pior que eu olho Aqui na frente Eu vejo o Jurandir Na minha frente Aqui toda hora E pedir desculpa Aqui ao prefeito Também Que a nossa casa Precisamos continuar A nossa obra Lá da Câmara Nova Porque Essa Câmara Já não comporta mais Viu prefeito Essa Câmara já está Agradecer a presença Da senhora Aline Lins Presidente do Fundo Social De Solidariedade A primeira dama de Osasco Prefeito Enquanto vai Vamos ajeitando um pouquinho As coisas aqui Feito ao vivo Tem esses improvisos Né doutor Eu quero convidar Um grande amigo Também Do Do Juredi O senhor Jornalista Nilson Martins Para fazer O uso da palavra Colocando a tribuna Em sua inteira disposição Também Fazer a sua saudação Boa noite a todos Dizer que eu estou feliz Aqui Eu estou feliz Mas aquele Aquele vídeo Me deixou muito triste De recordar Os bons momentos Que eu tive Com meu amigo Por 26 anos Meu amigo Doutor Jurandir Paz Quero cumprimentar A mesa aqui Na pessoa Do deputado Gil Lancaster Do doutor Samuel Carazin Do prefeito Rogério Lins Do presidente da mesa Antônio Ulo Do Rafael Filho do doutor Jurandir E do autor Vereador De Paula Eu quero dizer para vocês Que a amizade É igual aquela música Do Milton Nascimento Amigo é uma coisa Para se guardar Dentro do coração E não tenha dúvida Que quando eu falo Que eu fui amigo Do Jurandir Eu fui muito mais Que amigo A nossa Amizade De reconhecimento De amizade boa De amizade do coração Era mútua Eu nunca tive Problema com ele E o Jurandir Era uma pessoa Maravilhosa Todos esses anos Que eu convivi com ele Eu nunca vi ele Se indispor com ninguém Ao contrário Ele sempre fazia amizade Com as pessoas Aonde chegava Ele ganhava A simpatia de todos E ganhava um novo amigo Não é só em Osasco Que esse homem é conhecido É em todo o estado de São Paulo Qualquer cidade Que a gente ia com ele Ele tinha alguém Para cumprimentar Principalmente Do meio sindical Uma coisa que ele adorava A fazer E lembro muito bem Quando ele chegou em mim E falou que estava Com o sindicato Do comércio varejista Ainda não Legalizado pelo Ministério do Trabalho E que ele ia trabalhar muito Para legalizar esse sindicato Isso bem lá atrás E ele acabou alugando Um imóvel ali na Do lado da cidade de Deus Ali na avenida Do outro lado da Maria Campos Uma casa verde E ali foi a sede do sindicato E ali foi a sede do sindicato Está aqui a Elenilde Antigamente Ex-presidente do Sintrasco Antigamente era A presidente Que compartilhou muito Essa amizade também Não é verdade, Elenilde? Nós compartilhamos Essa grande amizade E eu olho aqui Para o irmão dele O meu amigo Irmão Cláudio também É a cópia perfeita Do irmão que se foi A dona Helena Que está aqui As filhas A Juliane A Vanessa O Rafael Os netos A menina Bárbara O Bruno O filho do O filho do O Fabrício O Fabrício Filho do Sandro Estou até me enrolando aqui De emoção de estar aqui hoje Mas é É uma homenagem Maravilhosa Para esse grande Para esse grande homem E eu quero pedir Para os vereadores Que estão aqui presentes Se possível Quando possível Tornar o nome do Jurandir O nome de rua O nome de uma praça Ou de uma avenida Nessa cidade Porque ele realmente merece Viu, prefeito? Gostaria muito Que ele fosse lembrado Para sempre Para sempre Como um nome De uma praça pública De uma avenida De uma rua Nessa cidade Porque ele muito fez Por essa cidade E o Rogério Lins É testemunha disso Foi um grande amigo Do doutor Jurandir Uma grande amizade Que eles tiveram E se for citar Todos os amigos Do Jurandir Que eu vou ficar aqui A noite toda Falando com vocês Então Eu quero agradecer A presença De todos esses amigos Que estão aqui hoje Agradecer ao De Paula Por essa decisão De ele Dar o título Que foi difícil Para nós, não é, De Paula? Ele não aceitava De jeito nenhum, não é? Eu falava com você Vamos ver se a gente Entra com o de Nilson, você viu lá Quando ele falou Ele falou que não quer Ele não quer receber título, não Ele não gosta dessas coisas E no fim Nós conseguimos convencer Ele, não foi? Convencemos ele Ele recebeu o título Ficou satisfeito Mas, infelizmente Deus levou ele Para o andar de cima Para cuidar de todos nós aqui Onde você estiver, Jurandir Tem aqui o teu amigo No coração Sempre lembrando de você A minha esposa Constantemente sonha com ele Fala que ele está sempre De roupa clara Roupa branca Não é verdade, Helena? E ele chorou Chegou a chorar agora Há pouco ali Quando passou a música Aqui tocando As fotos com os amigos Mas, enfim A vida segue Um grande abraço a todos E vamos continuar Com a sessão solene Obrigado Obrigado, Nilson A gente sabe Da grande amizade Que vocês nutriam Entre vocês Quero convidar Nesse momento O deputado Estadual O senhor Gil Lancaster Fazer uso da palavra Colocando a tribuna Sua inteira disposição Também para a salvação Muito boa noite a todos Gostaria primeiramente De cumprimentar O presidente Que Preside a sessão de hoje O meu amigo O vereador Toniolo Cumprimentar Nosso prefeito Rogério Lins Primeira-dama Aline Cumprimentar também Doutor Samuel Diretor do fórum De Osasco Secretário de Saúde Vido Em nome de todos Os secretários Cumprimento O meu amigo Vido Cumprimentar Em nome do André Da Associação dos Piauenses Todos os presidentes Diretores Sindicatos E associações Aqui presentes Em nome de todos Os jornalistas O meu amigo Nilson Martins Que acabou de fazer Uso Da palavra Cumprimentar O Rafael Henrique Paz E toda a sua família E cumprimentar Em nome do Vereador De Paula Todos os vereadores Aqui presentes De várias cidades E em nome da Vereadora Regia E todas as mulheres Aqui presentes E todas as demais Autoridades Que vieram Nessa justa Homenagem Hoje Às 14h30 Recebi A grata visita Do meu amigo Vereador De Paula No meu escritório Político Em Barueri Chegou de repente Lá Eu tenho um convite Especial Para o deputado Pode falar De Paula Minha agenda está cheia Para variar Graças a Deus Mas é a noite A noite eu tenho Dois eventos Que hora? 19 horas Então um Eu vou ter que cortar Quando ele me disse Qual seria a homenagem Embora Infelizmente Eu não posso dizer Que era amigo Do senhor Jurandir Mas a fama dele Corria em Osasco E região Há muito tempo Eu como comerciante Dessa cidade Há mais de 20 anos Cancelei Um compromisso Com os fiscais de renda Do estado de São Paulo Que está acontecendo agora Que eu deveria ir Porque Acho justa Essa homenagem Parabéns De Paula Pela A sua Iniciativa De reconhecer Alguém Que sem dúvida nenhuma Onde você passe Osasco Falam bem Você vê pelo vídeo Uma pessoa alegre Descontraída Uma pessoa do bem Uma pessoa que deixou Um legado inesquecível Para a cidade De Osasco Eu li a sua história E lembrei-me de mim Eu que comecei Com 11 anos Fazendo faxina Em casa de família Com a minha mãe Vindo do Piauí Pobre Discriminado Passando fome Com sete filhos Eu era o mais velho De sete irmãos Seu Jurandir Começou como faxineiro Ou aliás Como engraxate Lutou E venceu na vida Isso é prova Doutor Jurandir Provou para todos nós Que se lutarmos Com honestidade Com transparência Nós podemos vencer Mostrar para os filhos Que nós vencemos Para os netos Que ele não conheceu E deixar para a cidade Um estado Um legado De transparência E honestidade Doutor Samuel As crianças de hoje Dão muitas desculpas Para entrar nas drogas Os jovens de hoje Eu comecei Como faxineiro Com muito orgulho E nunca entrei Nas drogas Nem na bebida alcoólica Porque meu pai era alcoólatra E eu falei Não vou seguir esse exemplo E vou deixar também Um legado De bem Para o nosso estado E para o nosso Brasil Esse é o legado Que o Jurandir deixou Repito Infelizmente Não fui amigo do seu pai Mas ouço falar Em todos os bairros Dessa cidade Que foi um grande homem E merece Essa justa homenagem Parabéns, Zé Paula Parabéns, Osasco Agradeço, deputado Quero convidar de imediato Aqui O nosso secretário Da cultura Ex-vereador Dessa casa Sebastião Bognar Colocar a tribuna Sua inteira disposição Para a sua saudação Presidente desta sessão Vereador Toniolo Meu caríssimo prefeito E sempre vereador Dessa casa Rogério Lins Meu colega de secretariado Que está aqui presente Também O Vido Luiz Meus caríssimos vereadores Que tive a alegria De pertencer A essa casa de leis E quero saudar A todos No nome Do vereador Jair Assaf Quero também Saudar aqui O doutor Samuel Quero saudar O deputado Gil Lancaster Saudar aqui O nosso querido Vereador De Paula Que é O autor Da propositura E o nosso homenageado Da noite Que com muita galhardia E com muito respeito E muita emoção Representa O nosso homenageado Que o De Paula Apresentou um projeto De lei Nessa casa Que nós tivemos Que nós tivemos A oportunidade De votar Eu acompanhei A vida Do nosso jovem Homenageado De longe Por um período Mas há um mês Eu tive a oportunidade De receber Um convite Do prefeito Rogério Lins E quero saudar Aqui também A nossa Primeira-dama Dona Aline Lins O vereador Que está lá Do seu lado Batista Da comunidade Dizendo Que há um mês Atrás Eu tive a oportunidade De ir recebendo O convite Do prefeito Rogério Lins Estar mais perto Da companhia Do Rafael Estar mais próximo Da personalidade Da dedicação Do empenho E da capacidade Que ele tem E que está desenvolvendo À frente Dessa secretaria Na administração Municipal E isso nada mais é Do que apenas O reflexo Do seu pai Que eu tive a oportunidade De conhecer Um pouquinho lá atrás Mas que eu tive a oportunidade De me aproximar dele Quando foi a apresentação Do título Através do vereador De Paula E que O senhor Ilustre secretário Tem Sido O exemplo Tem sido O reflexo Daquilo Que o senhor Seu pai foi Que como já foi dito Aqui por todos Uma pessoa Com um alto senso De humanidade Uma pessoa Com alto senso De responsabilidade E uma pessoa Que chegou aqui Com todas as dificuldades Mas que lutou Venceu E trouxe A família inteira Aqui presente Trouxe O trabalho E o desenvolvimento Para a nossa cidade Parabéns Ex-vereador De Paula Parabéns Meu caríssimo secretário Rafael E parabéns A toda a família Do nosso ilustre Homenageado Dessa noite Que com certeza Lá em cima Está muito feliz Boa noite a todos E obrigado Agradeço Agradeço Ao nobre colega Secretário Vereador Ex-vereador Dessa casa Sebastião Muguinar Uma vez vereador Sempre vereador Que a gente tem um respeito Muito grande Pelo trabalho Que desenvolveu aqui Nesse momento Quero convidar O doutor Samuel Carazin Juiz da Vara Da Infância e Juventude E diretor Do fórum A fazer uso Da palavra Colocando a tribula A sua inteira disposição Doutor Bom Eu Queria saudar A todos Agradecer A presença Eu não Esperava oportunidade De homenagear Meu amigo Então Eu vou Começar Uma coisa Que pouca gente sabe Mas o Jurandir Era meu pai Eu conto isso Com bastante orgulho Né Rafa Em uma determinada ocasião A gente estava Num evento E Uma pessoa se aproximou E perguntou Pra ele Apontando pra mim Ele é seu filho? Ah É seu filho Né Ele olhou Falou Não Mas Naquele primeiro momento Ele ficou vaidoso Ele era todo vaidoso Falou assim Como é que eu tenho Um filho desse tamanho? Eu falei Eu sou Eu sou Eu quero ser seu filho Né E a partir daí Ele virou meu papi Né E eu era o filho dele A gente chegava E brincava E E se apresentava O Rafa Virou Meu irmão mais novo Né E até hoje Eu Acho que eu herdei Um pouco desse senso De Irmão mais velho Irmão mais novo Eu Olho com muito orgulho O que ele vem fazendo Quando ele começou No sindicato A primeira coisa Que eu disse pra ele Foi assim Olha Seu pai Ele foi gigantesco Mas você vai ser maior Né Porque você calça os sapatos dele E você vai passar Não No amor Né Porque Poucas pessoas tinham Essa capacidade De fazer a gente Sentir amado Como o Jurandir Poucas pessoas Faziam a gente sentir Parte Da vida Né Da própria vida Como o Jurandir Fazia Eu acho que todo mundo Se lembra Todo mundo menciona Os beijos no coração Os abraços A intensidade A intensidade do sorriso A intensidade da vida O modo com que ele olhava Pra gente E a gente sabia Que era querido Isso é que fez dele O que O que Ele é Né Eu olho pro Meu irmão Peço desculpas As minhas irmãs Mas eu conheço Muito mais meu irmão Assim E vejo Né Meu tio É a cara dele Mas meu irmão Tem o coração dele Tem essa semente Né E Essa semente Tá no trabalho Que ele tem exercido Ele tá no No sorriso E tá no ímpeto Do Rafael Né Eu acho que a maior homenagem Que uma pessoa deixa O maior monumento Não é o dinheiro Não é o cargo Não é A placa É o afeto Que a gente consegue Se recordar A intensidade Do amor Que a gente senta Quando lembra dele Eu particularmente Eu não gosto De falar em público Mas eu tava um pouco ansioso Confesso O vereador Antonio Eu só tava ou não Na lista De pessoas Que podem prestar Colocar esse pingo Né Esse ponto Na história De uma pessoa Tão querida E o querido aqui Não é o que ele fez Não é o que Ele deixou em termos materiais O que ele Não O querido aqui Eram as emoções Que ele despertava Quando ele sorria Acho que esse é o grande monumento Esse é o Fora Fora as heranças da família Ou A possibilidade de mudar o mundo Que ele ensinou aos filhos O que ele fazia Quando ele nos olhava E nos abraçava É isso que acaba fazendo falta Mas ao mesmo tempo Uma coisa que eu sempre digo Eu tenho certeza De onde ele tá Ele tá rindo Ninguém tem dúvida Que a única imagem Que grava na nossa memória É o Julandir rindo Rindo de felicidade Rindo de amor Muito obrigado Agradeço o doutor Samuel Carazins E quero convidar Já na sequência O nosso ex-vereador Dessa casa Prefeito da cidade de Osasco Que tem Feito um belo trabalho Para a nossa cidade Vereador Prefeito Rogério Lins A fazer uso da palavra E colocar na tribuna A sua inteira disposição Um pouco de diferença De tamanho aqui O doutor Samuel Pessoal, boa noite A todos e a todas Não vou negar Eu tava com saudade De usar a tribuna Aqui da Câmara Municipal Foi uma Uma instituição Onde eu convivi muitos anos E tenho um respeito enorme Por todos que Conviveram comigo aqui Então eu quero começar aqui Cumprimentando Os funcionários efetivos Aqui da Câmara Municipal Todos os colaboradores Porque Pra acontecer uma atividade aqui Muita gente nos bastidores Trabalha muito Então eu quero agradecer Aos funcionários aqui Da Câmara Municipal Na sequência Eu queria agradecer Os vereadores Quero agradecer A vereadora A doutora Reja Obrigado doutora Por todo o teu trabalho Aqui pela nossa cidade Do executivo Para o legislativo Assim como O Tinha de Ferreira Vereador Que sai do executivo Vem para a Câmara Municipal Estão desempenhando Estão desempenhando um excelente trabalho Quero cumprimentar também Está constando aqui na minha lista Então eu vou cumprimentar Eu não os vi Mas O Cláudio da Locadora O Alex de Sá Mas vejo aqui O vereador Pelé E também o vereador Jair Assaf E o presidente Aqui que conduz os trabalhos O vereador Tony Olo E o Batista Que não chegou atrasado Não Viu gente Ele estava comigo Acompanhando as atividades Do COI Que depois eu vou falar um pouquinho O motivo hoje Não é esse E de maneira muito especial Hoje Eu queria comentar O vereador De Paula Que é o autor proponente Dessa homenagem Então no nome do vereador De Paula Eu queria pedir gentileza Uma salva de palmas Para os vereadores Aqui da Câmara Municipal Porque é muito difícil Escolher uma pessoa Porque a nossa cidade Osasco É uma cidade que Desperta inúmeros talentos Inúmeras pessoas Que prestaram serviços relevantes aqui E o De Paula Acertou na mosca Foi na veia Uma pessoa Que é uma unanimidade Na nossa cidade A gente não consegue escolher Onde a gente nasce Mas a gente pode escolher A cidade Que a gente quer ser feliz E o Jurandir Escolheu Osasco Para ser feliz De Junqueirópolis Para Osasco Uma pessoa Que por onde passou Arrebatou amizades Arrebatou corações Pelo sorriso simples E profundo O Dr. Samuel Carazin Fazia uso da palavra aqui E me via Me vinha na memória Aquele sorriso profundo Alegre E que era inconfundível Era só do Jurandir Apesar de o senhor Parecer muito com ele E eu quero cumprimentar também Todas as mulheres No nome da minha esposa Adaline Que está sempre me acompanhando O que seria de um ser humano Sem a família Eu dou muito valor A minha família Daqui a pouco Minhas filhas estão chegando Aqui também Eu não trago agora Porque elas são Bem arteiras Estou vendo a Bárbara ali Dando um trabalho danado E o Jurandir É uma pessoa Que prezava muito Pela família Muitas vezes Porque eu tive Longas e longas E longas conversas Com o Jurandir Sobre a vida Sobre a política Sobre valores E ele sempre Defendia muito A instituição família Então eu quero cumprimentar aqui O Dr. Samuel Não fez nem um pouquinho De ciúmes para mim Porque ele também Me chamava de filho E ele ainda carinhosamente Falava Meu menino Então eu sempre Que encontrei Aqui eu as chamei De irmãs Também Inclusive o Rafael E já aproveitar Que a Dra. Betina Está aqui Depois eu vou fazer Uma consulta Se por afinidade Não é nepotismo Porque hoje em dia Tudo É alvo de questionamento Porque o Rafael É nosso irmãozão De coração E eu quero O Rafael Agradecer Você ter aceitado O convite De ser secretário Municipal De indústria Comércio E abastecimento Eu falei muito Com o seu Bognar Com outros colaboradores E você Foi esperado Com muita expectativa Não é De Paula É um jovem Batalhador Não precisava Aceitar esse desafio Porque tem uma vida Muito bem estabelecida Bem estruturada Em todos os sentidos E por isso mesmo Que ele aceitou O chamado Eu fiquei mais feliz ainda Viu Juraci Você que também Foi secretário De indústria Comércio E abastecimento O Rafa Tem sido Uma surpresa Muito positiva Dentro do nosso Quadro de colaboradores Que tem trabalhado muito Agradeço Todos os meus colaboradores Porque por mais competente Que um líder seja E o Jurandir Era um exemplo disso Ele não é ninguém Se não tiver uma equipe Então agradeço muito A nossa equipe E mais uma vez Eu quero Em nome de todas as mulheres Também comentar A doutora Betina Pelo lindo trabalho Da senhora Pelo judiciário Pela conciliação Do nosso município Tem outros amigos aqui Que eu gostaria O Virgulino Que eu vi aqui também A gente estava lá No COI Na Central de Operações Integradas Que vai ser um importante Instrumento Para a gente combater A criminalidade Da nossa cidade Comentar os filhos Os netos Todas as pessoas E da sociedade civil Além do André Que está aqui Que representa Os piauienses O povo nordestino Que aqui tem sangue nordestino Na minha veia Eu queria cumprimentar Também o Carlos 600 Ah, ele está ali atrás Porque de todas as experiências E eu acho que aqui O motivo da homenagem é esse Acho que cada um contar um pouquinho Da sua história com o Jura O Nilson que muitas vezes Me levou para falar com o Jura Para me aconselhar Eu tenho dois episódios Que marcaram muito a minha vida Primeiro foi quando Eu me reelegi vereador Com uma votação muito expressiva Tinha passado dos 10 mil votos O Toniolo também E aí o Toniolo A gente estava meio que disputando Não é, Toni? O Toniolo queria ser presidente da Câmara Eu também Nós tínhamos grupos diferentes E aí eu falei Não, vamos até o final Disputando Para ver quem ia presidir O legislativo osasquense Aí um dia o Jura me chamou lá Falou Eu preciso tomar um café com você Aí me chamou lá Ele falou Jair, você é novo Você tem um futuro inteiro pela frente Tem outros objetivos Que você vai disputar E pode desempenhar Deixa o Toniolo Não falou que o Toniolo era mais velho Falou que o Toniolo é mais experiente Está mais preparado Para esse momento Vamos ajudar o Toniolo A ser presidente da Câmara E todo mundo estava tentando Me convencer A retroceder E eu não estava conseguindo Eu juro Em alguns minutos Que ele falou comigo Tomando aquele uísque tradicional Aquele copo de uísque Ali no sindicato Me deixou Convencido e seguro Que essa era a melhor opção E a gente conversou com o Toniolo E o Toniolo se tornou Presidente da Câmara Numa ampla composição Acho que por quase que unanimidade Presidiu o legislativo Da nossa cidade E o segundo E aí ele falou assim Você tem que ser deputado E depois Eu já estou sonhando aqui Com você prefeito Da nossa cidade Eu vou contar um segredo Para vocês A primeira pessoa Que lá atrás Um dia falou Você tem que disputar Você vai ser prefeito de Osasco Eu falei Está muito longe Isso ainda para mim Ele falou Você vai ver Confia em mim Meu menino Você vai ser prefeito de Osasco E sempre foi um incentivador E quando Aquele triste episódio aconteceu A gente falava muito Era como se eu tivesse perdido Aquele conselheiro Aquele melhor amigo Aquela pessoa que Desde o começo Me incentivava Eu dei até uma Uma recuada Ficava até um pouco inseguro Porque ele falou Não, eu quero estar na linha de frente Te ajudar a articular Pensar E conduzir todo esse processo E a gente já tinha Estartado esse processo E a gente continuou Até o período eleitoral E faltando Poucos dias Para a eleição Posso contar, 600? Posso? Eu recebi uma ligação Do 600 Ele mandou um torpedo E depois falou Preciso falar com você Urgente A gente naquela correria De reta final E foi uma ligação Que me emocionou muito Me emociona até hoje Aí o 600 falou assim Tem uma mensagem Não sei se você acredita ou não Mas que é do além Ela é espiritual Aí eu falei Pô, vamos lá, né? Eu sonhei com o Jura Nunca tinha sonhado com ele Eu já me emocionei Só de saber Que ele tinha sonhado com o Jura Ele mandou um recado para você Ele estava muito sorridente Todo de branco Bonito Gargalhando muito E aí eu falei 600 me contando Mas o que aconteceu? Que saudade Não sei o que Ele falou Eu não te falei Mas eu não te falei o que? Eu não te falei Que meu menino ia ganhar a eleição Ia virar prefeito Isso faltava uma semana Para a eleição Isso me deixou ainda mais confiante E graças a Deus Eu recebi essa mensagem do Jura E que ele receba aí O nosso aplauso O nosso carinho eterno Porque ele não está Mais aqui fisicamente Mas está presente Sempre Nos nossos corações Que Deus abençoe A família do Jura E o Jura Onde ele estiver E principalmente aqui No coração de todos nós Obrigado Como o Rafael é secretário Agora municipal Vou deixar ele pensar Junto com os vereadores Uma justa homenagem Na nossa cidade Eu já tenho uma ou duas ideias Na minha cabeça Mas acho que Vale até o De Paula Que é o autor proponente Pensar junto com os colegas E junto com o Rafael Vamos pensar Um belo local Para homenagear E perpetuar O nome do Jura De ir conosco Está bom Agradecer ao deputado Gil Lancaster Também Desculpa Gil É que eu estava Sem ficha de cerimonial O Gil Lancaster Tem sido um grande amigo Da nossa cidade Tem me ajudado muito Nessa interlocução Com o governo do estado Está sempre em Osasco Nem parece que mora Na cidade vizinha aqui Está sempre aqui em Osasco Obrigado Viu Gil Prefeito Prefeito Se eu soubesse que Que eu não sendo presidente Poderia ser o prefeito Eu podia ter trocado com você Naquela época Não é De Paula Poderia ter trocado A gente deixava aqui Não tinha problema É, você vê Mas eu Eu quero Dando continuidade aqui Solicitar ao senhor secretário Nesse ato O nobre colega Vereador De Paula A proceder a leitura Dos dizeres Da placa comemorativa A ser entregue Câmara Municipal De Osasco Cidade Trabalho Osasco Cidade Trabalho Homenagem do poder Legislativo Ao SimComércio Sindicato do Comércio Varejista De Osasco E região Pelo serviço De qualidade Defesa dos comerciantes Contadores Empresários De Osasco E região Decreto legislativo Número 20 De 26 de outubro De 2017 Sem Comércio Osasco E região Osasco 7 de dezembro De 2017 Doutor Elisandro Lindoso Presidente Francisco De Paula De Oliveira Leite De Paula Autor Proponente Ricardo Jefferson Ricardo da Silva Primeiro secretário Doutora Mônica De Godói Diretora Secretária Convido Nesse ato O autor Proponente Vereador De Paula Juntamente Com a mesa Diretora Para que Junto com Esse presidente Façamos a entrega Da placa Comemorativa Ao SimComércio Na pessoa O senhor Rafael Verneck Paz Paz Aplausos 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 O problema O problema É que a gente Dá e ao mesmo tempo Tira Não tem jeito Quero Ainda na sequência Solicitar ao senhor Secretário Que proceda A leitura Dos dizeres Do título De cidadão Osasquense Em memória A ser entregue Câmara Municipal De Osasco Estado De São Paulo A Câmara Municipal De Osasco De acordo Com o decreto Legislativo Número 46 Barra 2015 Confere Em memória Ao senhor Jurandipaz O título De cidadão Osasquense Em reconhecimento Aos relevantes Serviços Prestados Ao município Osasco 7 de dezembro 2017 Doutor Elisandro Lindoso Presidente Francisco de Paula de Oliveira Leite Autor proponente Jefferson Ricardo da Silva Primeiro Secretário Doutora Mônica Godoy Diretora Secretária Quero convidar O autor proponente Vereador De Paula Juntamente com essa mesa Diretoras De Trabalhos E com Com essa presidência Façamos a outorga Do título De cidadão Osasquense Em memória Ao senhor Jurandir Paz Para os filhos Rafael Werneck Paz Vanessa Werneck Paz E Juliane Werneck Paz De cidadão E Juliane Paz E Juliane Paz E Juliane Paz E Juliane Paz Aplausos 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 Já estamos chegando na fase final, gente. Quero convidar nesse momento o senhor Rafael Werneck Paz a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Queria quebrar um pouquinho o protocolo e dizer meus irmãos. Fico muito feliz, em nome da minha família. Eu já sabia que eu ia me emocionar e também não tenho a experiência ainda de chegar aqui no púlpito e dizer de bate-pronto. Mas também, pela homenagem, eu preferi escrever porque eu sabia que eu ia me perder. Então, vou ler uma breve história do Jurandir e do Sindicato. Hoje é um dia muito feliz para mim. Primeiro, e mais importante, por poder homenagear meu pai, Jurandir Paz. E, em segundo, pelo Sindicato poder receber essa homenagem. Pois pude acompanhar de perto a luta do meu pai, o carinho e a dedicação com essa entidade. E por Deus ter me permitido dar continuidade nos trabalhos até os dias atuais. Fiz esse texto contando um pouquinho da história do Sim Comércio Osasco e um pouquinho da história do Jurandir. Pois grande parte da vida dele foi dedicada a essa causa. Em meados do ano de 1995, um grupo de empresários sentiu a necessidade de Osasco ter um sindicato próprio que pudesse representar os interesses da região oeste. Foi onde resultou a fundação do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região. Mas essa entidade só poderia se tornar um sindicato de fato quando houvesse o reconhecimento por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Enquanto isso não se concretizava, os membros da diretoria mantinham o sindicato com recursos próprios. Sem ter expectativas de quando o registro sindical seria concedido pelo Ministério, muitos diretores desanimaram, mas em 1999, Jurandir Paz assumiu a presidência do sindicato, pois o sangue empresarial corria em suas veias e o mesmo enxergava que Osasco merecia um sindicato independente que defenderia os direitos dos empresários da nossa região. Após anos de luta, mantendo o sindicato com recursos próprios, finalmente o sindicato recebeu seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho. Assim, iniciou sua luta para tornar o SimComércio Osasco um sindicato reconhecido pelos empresários da região e forte no sentido de ser atuante e respeitado. Um sindicato à altura da cidade de Osasco. Foram anos de muitas batalhas e trabalho. Com muito orgulho, sempre repetia que Osasco era a esquina comercial mais atraente do Brasil. Um apaixonado por Osasco, o que não lhe faltava era a disposição para contribuir com a melhoria e crescimento de nossa amada cidade. Se preocupava com a parte social do município. Por muitas vezes, tomou a frente em diversas campanhas. Participou do conselho da ACD Osasco. Também fez parte da política, onde conquistou um grande espaço e reconhecimento. Lutou muito para contribuir com a vida pública de Osasco. E foi ao decorrer de sua trajetória que teve o prazer de conhecer nosso atual prefeito Rogério Lins. Na época, ainda vereador. Não demorou muito para Jurandir apoiar Rogério, pois, além de ter um carinho enorme, também o considerava como um filho. Acreditava que aquele jovem, cheio de ideologias e vontade, seria um grande prefeito para a nossa cidade. Infelizmente, o destino não permitiu o diverso desejo realizado. Mas quem o conheceu sabe que hoje ele está muito feliz, seja onde estiver. Não seria justo deixar de dizer que por onde passou, Jurandir sempre deixou grandes laços de amizade. Conciliador, ouvinte, ombro amigo, conselheiro, brincalhão. Ou seja, amigo nas horas boas, mas também nas horas ruins. Se necessário, uma grande bronca ele dava, porém jamais deixaria de ajudar um amigo. Com ele não importava se o problema era grande ou pequeno. Bastava alguns minutos de conversa e tudo parecia resolvido. Esse era seu dom. Esse era o Jurandir. Nesse momento, poderia me estender dizendo inúmeros feitos deste grande homem, mas prefiro não citar para não correr o risco de esquecer algum importante feito. Para finalizar, aproveitando o ensejo, essa homenagem que também o SimComércio recebe hoje é fruto da dedicação, carinho e do grande trabalho na construção do Alicerce, na qual resulta nos excelentes trabalhos prestados hoje por essa grande entidade. Muito obrigado, Jurandir Paz. Muito obrigado, meu grande amigo. Muito obrigado, meu pai. Obrigado a todos. Obrigado, Rafa. Valeu. Ainda que os dias está igual ao pai, pode deixar. ficar desinibido com o microfone. Tudo no começo é muito difícil. Mas, olha, nós estamos chegando na parte final da nossa solenidade. Daqui a pouco nós vamos ter um delicioso coquetel aí a ser servido. mas também quero aqui dirigir algumas palavras. Primeiro, cumprimentando o autor proponente desta sessão solene, que originou esta sessão solene, o vereador De Paula. Na sua pessoa, agradecer aqui todos os vereadores que estiveram presentes aqui, o vereador Jair, a vereadora doutora Régia, a vereador Tinha, o vereador Batista, e os outros que passaram por aqui, mas o vereador Pelé da Cândida, nosso amigo, e pessoas que passaram por aqui e tiveram que ir por outros afazeres. Mas dizer, prefeito, que eu já presidi várias sessões aqui nesta casa, até pelo tempo dos cabelos brancos aqui que passaram, mas nunca tive oportunidade de presidir uma sessão tão emocionante dessa forma, que, na verdade, foram duas comendas. Uma é o SimComércio e outras ao Jurandir, em memória. Mas foi muito importante. O vereador De Paula, como bem foi levantado aqui pelo prefeito, o senhor escolheu a dedo, as duas proposituras. Na vida, está mais do que provado que o que a gente leva é o que está aqui, é a amizade, é deixar amigos, porque não levamos mais nada. Deixamos amigos, e isso daí está provado aqui. Somente o senhor teve essa condição de reunir aqui os quatro poderes, legislativo, executivo, judiciário e a imprensa, que está aqui, todos acompanhando. então, eu acho que isso demonstra o carinho que existia pelo Jurandir, o carinho que existe pela família, pelo SimComércio e pelo senhor que foi o autor dessa comenda. Então, quero parabenizá-lo ao senhor e toda a sua equipe que debruçou em cima disso para que desse todo esse resultado. Então, quero cumprimentar aqui os vereadores que vieram de fora, de outras cidades, aqui também tem outros poderes aqui, outros vereadores da cidade visitando aqui também e prestigiando essa autorga. Quero cumprimentar aqui e agradecer a presença do nosso deputado Gil Lancaster, como bem falou aqui o nosso prefeito tem ajudado bastante a nossa região oeste, que é carente de obras, de serviços e o deputado tem sido muito competente. o doutor Samuel Carazins, sua pessoa, também saudar a doutora Betina que está aí e agradecer pela presença, tem feito pela vara da infância e juventude um belo trabalho, cobrou o prefeito que nós estamos em dívida aqui porque nós temos que puxar a fila da inclusão aqui e eu vou passar isso aí para os meus colegas, para os meus pares porque eu estou aqui improvisado aqui como presidente, mas vou passar isso ao presidente também porque nós estávamos lá no lançamento agora precisamos cobrar verdadeiramente que isso ocorra de fato aqui para nós também. Cumprimentar aqui o nosso homenageado pelo SimComércio, o Rafael, que é o filho do homenageado, desejar sucesso na secretaria, sei que todo começo é muito difícil, até para nós quando chegamos aqui como vereador tem uma dificuldade inicial, mas isso aí depois você vai estar igual o Daipaula já tirando de letra. Cumprimentar o prefeito e agradecer pela presença e cumprimentar pelo COI, o Centro de Operações Integradas, que foi recentemente inaugurado, que tem como objetivo único de fazer com que a cidade nossa haja menos violência e a gente possa ter um controle melhor de quem está entrando na nossa cidade. Ali não tem objetivo nenhum pelo que eu tenho acompanhado de estar multando ninguém, mas sim de estar acompanhando quem está entrando na cidade, se ele está com boas intenções, más intenções, porque lá o objetivo é integrar a Guarda Municipal, o Demutran, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para que a gente possa inibir um pouco essa ação violenta que existe em todas as cidades e Osasco não tem sido diferente. Então, quero aproveitar essa oportunidade. Aqui, o prefeito já nos passa que desde a sua inauguração, só hoje, três fragantes agora à noite. São câmaras que estão posicionadas estrategicamente para poder estar fiscalizando o que está ocorrendo. Então, três flagantes agora à noite, isso já é sinal de um trabalho. E é o que nós queremos para a cidade, uma cidade mais segura para a gente poder viver melhor. Foi uma fatalidade que aconteceu com o Jurandir. A gente gostaria que ele estivesse aqui em vida para a gente estar comemorando junto. Não pôde, mas está aqui bem representado pelos amigos, pela família, pelo Rafael. E, prefeito, nós vamos realmente estudar aí o que a gente pode fazer e pedir realmente que o senhor possa homenageá-lo com alguma coisa de mais expressão para a cidade. Talvez não o nome de rua, mas um equipamento qualquer que a gente possa, no futuro, chegar lá e lembrar do Jura e tudo o que ele fez para a nossa cidade. Quero cumprimentar todos os funcionários da casa, na pessoa da Martinha, a nossa aniversariante hoje. Martinha Martinha é do cerimonial da casa, já está aqui, acho que há uns quase 40 anos já. Brincando, Martinha. Mas eu quero, na sua pessoa, saudar os demais funcionários aqui da casa, do cerimonial, todos que nos ajudaram. Mais uma vez, os funcionários do vereador De Paula saiu lá da lagoa do sítio e chegar aqui, olha, vereador, quem sabe em breve uma função maior de... Uma função maior que Deus te ilumine e que dê tudo certo e que você consiga almejar todos os seus objetivos, vereador. Mas eu não vou me alongar até porque o gelo está derretendo lá, falaram para mim, está derretendo, aqui está muito quente. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, aqueles que vieram aqui, todos, a família, os amigos, os vereadores que vêm nos visitar, muito obrigado pela presença de vocês, vai ter servido aqui um pequeno coquetel, e eu gostaria de dizer que Deus retorne com vocês, que acompanhe vocês no retorno para casa, está encerrada a presente sessão. Um grande abraço a todos e aos meus colegas vereadores, muito obrigado. Obrigado. e aos meus colegas, vamos fazer as fotos. E aos meus colegas, vamos fazer as fotos. E aos meus colegas, E aos meus colegas, que permitam você mostrar as fotos. Obrigado.